Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e mais uma vez estamos jogando no Tier 5 Só que dessa vez, partidinha Tier 7, full player é lógico, e Titio vai conseguir fazer aí bastante coisa nesse game E antes de mais nada, primeiro comentário, as partidas do Tier baixo, apesar de ter muita gente começando, também tem muita gente experiência E o World of Tanks, você vence as partidas, muitas vezes não é acertando toda hora, mas sim aproveitando o erro do teu adversário E nessa partida aqui, os adversários vão cometer diversos erros Dentre esses, o primeiro deles, qual foi? Deixar a Ryu aqui pra Titio sozinho Eles tinham o T-34-85, também tinham ali um Chafe e o T-71-CMD C-M-C-D Enfim, meus queridos Titio conquistou a Ryu, veio aqui, posiçãozinha aqui pra expotar o time inimigo Tô tranquilo E nessa partida, também tô jogando aqui com o Ezirua, que por um acaso é meu irmão E tá aí dando uma brincadinha aí, de vez em quando, também no World of Tanks Mas, também, primeiro contato com o game, nunca jogou muito Tá jogando aí com esse tanquinho que a gente apelidou de Barroada Que é o tanque que o Dudu e ele tão treinando, jogar de médio E vai fazer uma participaçãozinha especial Enquanto isso, Titio, já se aproveitando o quê? Dessa falta de atitude do time inimigo Já venho aqui, conquistei, topo da Ryu Saio, expotando ali Você vê a artilharia, consegui dar uns tirinhos Por falar em tirinho, esse tanquinho aqui a gente podia chamar de Ratatatá Porque meu amigo Esse canhão é uma metralhadoria, velho Esses quatro tiros no clipe, só aparecem dois aí, mas ele atira de dois em dois E, cara, judia Esse tanquinho tem um DPM muito bom Tem a mobilidade bacana O problema dele é o quê? Falta de blindagem, mas é claro, nem tudo é perfeito Mas você vê aí que ele tem até que uma penetraçãozinha razoável 86mm na AP e 112 na Gold Eu praticamente tô jogando aí quase full Gold nessa partida aqui Joguei bastante de AP, não teve necessidade aí de usar Gold Mas eu tenho procurado sempre desvaziar aí o loader com a muniçãozinha padrão Mas pra não gastar muito, né? Tio Patinhas é aquela coisa Enfim, meus queridos Você vê aí como é que tá o posicionamento do time inimigo O Chafe lá pela ponta, o T71 foi tentar ganhar por lá E, cara, não adianta querer ganhar a lateral ali E fazer o avanço se você não tiver esse meio Aonde tá o quê? Aonde tá o KV-1 Onde tá aquele ARL44 Sem ter o meio Não adianta O que você vai fazer vai ficar bloqueado E, cara, eu tô aqui Me aproveitando bastante Porque Se essas TDs ali fossem um pouquinho mais espertas Elas teriam já me punido há muito tempo E o Titio Conhecendo aí A fraqueza de seu tanquinho Não vou atirar nesse ANX Por quê? Pra perturbar, rapaz O cara tem que perturbar O cara tá dando mole O cara tá com o T7 top tie Olha onde foi parado Enfim Você vê aí que tem Um gap muito grande De conhecimento Dos players de World of Tanks E é por isso que é difícil você jogar O T5, cara Essa foi uma partida Que eu peguei em T7 Mas a grande maioria Você joga contra bots E tem 3 a 5 players Em cada time Então Fica complicado Pra quem tá começando E, velho Tem um clãzinho aí Que eu não vou citar o nome Quem joga nesses tiers Já deve ter percebido Os caras são Seel Clubber Total Titio Que porra é Seel Clubber Seel Clubber É aquele cara Que fica jogando Só com tier baixo Com o que? Com os melhores tanques Com melhor tripulação Com melhor tudo Pessoal peço desculpa O vento Tá ventando bastante aqui Eu tive que fechar a porta Pra poder gravar o vídeo Sem interrupção Mas Tem bastante barulho Enfim Espero que isso aí Não atrapalhe muito Mas não vai interromper Por causa disso Então Seel Clubber Tá cheio No tier 5 Cara E bicho Isso aí Torna a vida Dos iniciantes Muito Muito Mais difícil Eu sei que a Wargaming Ela força a barra Pra que tenha pelo menos 3 players De cada lado Mas Se fosse pra ser Uma coisa justa Jamais Um cara Que não tem Mil batalhas Vai encontrar Um cara Com 90 mil Batalhas Eu já vi gente No tier 5 Com 90 mil Batalhas Eu tenho O que? Ah Eu acho que eu falei Isso até no vídeo Anterior Eu tenho 20 mil Batalhas Mas tem Com 90 mil E tá jogando Aqui no tier baixo Então Isso complica Muito Artilharia Complica muito A vida De quem tá começando O cara morre Picho Passagem montanhosa Eu tomei Um one shot Da grille Nesse tanquinho Aqui Que eu Não tive outra reação Eu tive que rir Chorar Já não ia adiantar Mais não Enfim Cara É É complicado Você começar O game Mas Titio aqui Nessa partidinha Qual foi O meu O meu O meu Grande risco Praticamente nenhum Só Atirar E explotar Sem ser explotado Utilizar A mecânica Do game Que é o que Os mecânicos Os novatos Tem que aprender Cara Eu to forçando Bastante o Dudu Meu irmão Um primo meu Que também ta jogando A jogar bastante Assim Porque pega sim Os bots Fica melhor Pra você aprender Um pouco Apesar de você Ter aí Uma blindagem As vezes Não tão bacana A visão Não é tão legal A camuflagem Também não é tão legal Então você Fica um pouco Longe dessa mecânica Mas você pode Pegar um pouquinho De posicionamento De mapa Você pode pegar Um pouquinho De muitas outras Coisas Que no tier mais alto Vai fazer Completamente Diferença Então Tenho forçado Eles bastante A jogar tier baixo Tô aproveitando Tô pegando as marquinhas O governanter Aí eu peguei A terceira marquinha De Aqui nessa partida Vocês perceberem Eu ainda tô com A primeira marquinha Agora eu já tô com Três Então Agora eu tô jogando Leopard E Nisso Que que Acontece Eu tô Retornando pro game Pegando aí O tempo de gameplay Porque isso é importante E Por mais que eu Tenha A experiência Em si Você fica assim Um pouco frio É igual andar de bicicleta Você não esquece Mas Você Se você for um atleta De alta performance Vai fazer muita diferença Não tô dizendo aqui Pelo amor de Deus Que eu sou atleta De alta performance De watch Eu tô mais Só pra um velhão Que joga isso aqui Mas Tô Voltando Ao game Tô conseguindo aí Fazer bons games Tem feito algumas partidas Do tier 8 Hoje eu ia gravar Um vídeo do Gessor Mas cara Eu assisti o replay É um replay Basicamente Que vai mostrar Só o que Um posicionamento De mapa E a utilização Da depressão Do canhão Então Cara Não tem muito O que se mostrar Uma partida Aliás Você consegue Mostrar Muito mais Coisa Entendeu E por que Que eu digo Que você consegue Mostrar Muito mais Coisa Questão Ganhar Aqui A Hill De Mines Importantíssima A questão Do erro Cometido Por alguns Players Aí Você vê A MX Ele completamente Se isolou Da partida Podia estar Ali no centro Mas Eu acredito Até que não tenha Iro Por causa das artilharias Mas pegou Um péssimo Posicionamento Os Leves Não subiram A Hill Eu aproveitei Isso E aqui Fazendo Toda essa questão Eu podia ter avançado Podia ter morrido Nesse avanço Então é muito melhor Você esperar O teu time Avançar Você vê aí Que agora O meu time Tá Basicamente Na mesma linha Que eu No minimapa Então Isso aí Faz muita diferença Cara Agora Titio Olha Essa sua 8-5 Tá virada de frente Eu vou furar ela Não vou furar Mas Ela tá Explotada E olha só O que ela vai fazer Aí ela deu mole Titio Foi lá Acabou com ela E olha só Quem é que apareceu Ali E o reload Desse tem Que beleza Uts Roubei aqui Roubei mesmo Qual o problema Não faz mal não Enfim Cara Partidinha Só sobrou Só sobraram aí Dois inimigos O time Se controlou Bastante Meu irmão Você vê aí Botou a cara ali Aonde não devia Tomou Foi penalizado Ficou assistindo o jogo inteiro Então Meus queridos É o que eu costumo Falar sempre Word of Tanks Não é como Qualquer outro jogo Que você vai apertar O play E vai sair jogando Se você quiser jogar Esse jogo Um pouquinho A sério Se divertir Mais Você vai sim Precisar de estudar A mecânica Para você poder ter Um pouquinho Melhor senso Do que fazer Em uma batalha Para você não Não ser Duramente Penalizado Por isso A partidinha Já vai chegando Ao final Aqui E Titio Conforme eu falei Logo mais Eu vou estar Em breve Full Full time Tá E A campanha Foi anunciada A campanha Foi anunciada Enfim Vou ficando Por aqui O resultado Dessa partida Está nos comentários Um grande abraço Para vocês E até mais Pessoal Tchau 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 Tchau